Opa, tudo bem pessoal? Aqui quem fala é o TheRev da PSN, e vocês devem se lembrar de mim porque eu fiz um vídeo tutorial sobre Taunt do Brian, e dando uma continuidade ao vídeo, eu pensei em fazer uma guia geral de personagem para iniciantes, porque aquilo lá já era algo mais avançado, então eu pensei em fazer uma guia. Para ajudar, até porque o char também não é um char fácil de se jogar, então deixando claro que é mais para iniciantes, então quem já é mais avançado não vai tirar tanto proveito assim como o iniciante vai tirar aqui no vídeo, deixando claro que eu não vou ter como não falar de frame data, porque isso é importante, então só deixando claro que isso vai ser essencial para o entendimento do vídeo, E eu vou ter como base aqui, a explicação, a minha experiência de dois anos com personagem, e alguns outros vídeos de guia também de gringos, deixando claro também que essa é só a minha opinião sobre personagem, e caso alguém discorde, sinta-se à vontade para comentar, desde que tenha argumentos para isso. E no mais é isso, aproveitem o vídeo. Então como a gente poderia definir o personagem, lembrando que eu vou tentar simplificar o máximo que eu puder, porém não vai ser possível simplificar tanto assim. Eu gosto de classificar então como um char sólido e forte, que eu gosto de dividir em três palavras, ofensivo, keep out e counter hit. O counter hit, essa palavra vai nas duas primeiras palavras, ofensiva e keep out, eu vou explicar exatamente porquê. Ofensivo porquê? Porque é capaz de pressionar ou mixar oponentes em curtas distâncias, né? É também importante lembrar que em certas ocasiões a ofensiva do Brian, ela é uma aposta se o oponente vai ou não contestar certas strings, ou vai agachar certas strings. E é aí que o counter hit entra, porque se ele contestar e tu apertar, fazer o botão, ele vai tomar o counter hit e aí tu vai ganhar um combo, ou então um follow up, alguma coisa garantida tu vai ganhar. Se ele não contestar e tu fizer mesmo assim, tu possivelmente vai ser punido. Então tem riscos na ofensiva do personagem também, é importante frisar isso. E a outra maneira de se jogar com o personagem seria o keep out, né? Que eu tinha dito. Isso seria keep out a mid range, ou seja, jogar um jogo a média distância usando golpes que mantenham, que tenham um bom range e que mantenham o oponente longe de ti. E a parte do counter hit que entra aí no keep out seria oponentes que são muito agressivos. O keep out do Brian é excelente porque vai pegar em counter hit e vai te dar possivelmente um combo com um dano bastante alto. Outra coisa também importante de falar do Brian é que ele é um char não ortodoxo. O que eu quero dizer com isso? É que ele não tem ferramentas genéricas que a maioria do elenco tem. Ele não tem um DF1 de 13 frames, por exemplo. Ele também não tem um hop kick, por exemplo. Bastante comum em vários personagens. Ele também é um personagem bastante honesto. Não tem muitos golpes spamáveis como outros personagens tem, tipo o Steve que tem um back 1. Ele também não é um char de stenses como o Xiao e o Horen que tem stenses muito loucas, enfim. Golpes super evasivos e tudo mais. E ele também é um char bastante avançado. No sentido de execução. Então se prepara que você vai ter que treinar bastante a execução com o personagem para se sair bem com ele. Então pensa sempre isso. O que é o Brian? Parte ofensiva. Keep out. Counter hit que entra nas duas partes. A ofensiva vem com riscos também. E é mais ou menos por isso aí. Vamos falar um pouco agora dos pontos fortes do personagem. Então, primeiro ponto forte do Brian. Dano de combo e wall carry. Para os leigos ainda, que não sabem muito bem o que significa wall carry. Wall carry está relacionado à extensão que o teu combo tem. E a probabilidade desse combo chegar na parede. E posicionar o oponente em uma situação boa. Para você conseguir chegar na parede e realizar o teu combo na parede e finalizar o combo. Tanto o dano do combo quanto o wall carry estão na média para cima da média. Eles não vão chegar, por exemplo... Por exemplo, o dano não vai chegar a um dano que o Facurão teria em um combo dele, por exemplo. E nem vai chegar a um wall carry tão longo, tão extenso como o Lars tem nessa temporada. Mas ainda assim, com certeza está na média para cima da média. Mesmo que tu não faça um combo ideal, digamos assim, que tire muito dano. Se tu faça um combo simples, ainda assim vai tirar um dano excelente. Então, vale mencionar isso. Segundo ponto forte do personagem. Ele é capaz de lançar a 14 frames. Punir com launcher a 14 frames. Isso é algo que poucos personagens do elenco compartilham. E Brian é um desses. E é algo excelente de se ter. E de mencionar aqui também para vocês. E por mais que o input, que o comando seja um pouco estranho de fazer, de se acostumar a fazer. Ainda assim, é fácil. É consideravelmente tranquilo. De punir golpes menos 14 com o ger upper, no caso. Que é o golpe de 14 frames do Brian. Isso deve por causa do sistema de buffering do jogo. Que tu pode simplesmente defender e fazer já o input do ger upper. Que quando a animação do oponente parar, o ger upper vai sair e vai punir o oponente. E isso é uma coisa que, por exemplo, o Mishimas não conseguem fazer. Por mais que tenha um electric que saia a 14 frames. Tu não pode usar esse sistema do buffering para punir com electric. É muito mais restrito. É muito mais difícil. O próximo ponto positivo aqui é o All Game e o Kizeme. Esse ponto positivo e o próximo que eu vou falar são os pontos positivos mais fortes do personagem. É onde o Brian fica realmente assustador para o oponente. O All Game. Então, o oponente de costas para a parede e com o Brian na frente. Então, essa situação é uma situação péssima para o oponente. E o Brian tem muita, mas muita vantagem nessa hora. Para cada coisa que o oponente faça, o Brian tem uma resposta. Se o cara ficar parado, fica vulnerável a low ou a taunt. Se o cara se agacha, fica vulnerável a mid. Que dá o osplete e vai mais da metade da vida facilmente podendo matar. E nessa situação, forçando o oponente a fazer decisões possivelmente muito arriscadas. Tipo um rage art, tipo qualquer outra coisa. Um panic move. E aí, se isso não der certo, isso vai doer bastante a punição. E aí, lógico, não só isso. Mas agora incrementando o okzeme junto. Sempre quando o cara tem que decidir se ele vai levantar ou não perto de uma parede. É sempre uma decisão muito perigosa. E o Brian fica te forçando a tomar uma decisão rápida. Se tu ficar no chão, tu fica vulnerável a mids que pegam no chão. Então, a lows que pegam no chão. Se tu levanta, tu fica vulnerável ao taunt. Então, basicamente, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, é uma situação realmente muito difícil para o oponente. O quarto ponto, então, como eu também disse, extremamente forte, seria o mid-range e o keep-out. Como eu disse na introdução, eu já era bastante forte na parte do keep-out. E o Brian tem, de fato, um arsenal de golpes para ser usado nessa posição de mid-range. Isso é realmente muito forte. Ele tem muitas opções. Eu vou falar de todas elas mais pra frente nesse vídeo também. Último ponto, então, positivo do personagem. Seriam as opções de rage que ele tem. Não é nada super incrível como, por exemplo, as opções de rage que o Steve tem. Ou que o Heihashi tem. Porém, vale mencionar porque existem personagens que praticamente têm opções de rage nulas. Como o LoL, por exemplo. Brian tem um rage art genérico, né? Enfim, mid, super punível on-block. E tem um rage drive excelente, que dá launcher em normal hit. E em on-block ele fica mais 6. Então, é uma vantagem interessante, né? É um bom rage drive. Então, agora vamos falar um pouco dos pontos fracos aí do personagem. E o primeiro ponto fraco é... Brian não tem panic moves, né? O que seria panic moves pra quem não sabe? Normalmente são golpes que tu faz de maneira defensiva. Quando tu não sabe mais muito bem o que fazer. Como lidar com a pressão, no caso, né? Enfim, eu vou passar alguns exemplos aí na tela pra vocês terem uma noção. Brian não tem uma opção dessas, sabe? Pra tu escapar... Isso, de fato, limita a capacidade defensiva do personagem. Sendo que pra lidar com a pressão, tu vai ter que realmente contar só contigo mesmo. Com a tua capacidade de leitura. Do que que vai acontecer. Do que que o cara vai fazer, enfim. Brian tem até certos golpes que cruxam o Raios, por exemplo. E tem o FF4, que é, de certa maneira, um pouco evasivo, né? Só que isso é mais situacional e vai depender da tua leitura pra aplicar esses golpes. Tu não pode simplesmente jogar e esperar que vai acontecer algo de bom, tá? Não é o caso do Brian. Então, o segundo ponto negativo dele seria relacionado ao poking e a ofensiva dele. Que, querendo ou não, corre bastante riscos até. Dependendo do personagem que tu esteja enfrentando. E da pessoa que tu esteja enfrentando também. Como eu disse, a ofensiva dele depende bastante de riscos. Muitas vezes de apostas, né? E, querendo ou não, tu é meio que obrigado a fazer isso. Quando teu oponente é bastante defensivo. É difícil achar aberturas, de vez em quando. E, especialmente, se tu lá jogando contra um personagem, por exemplo, como o Kazuya. Fica mais complicado ainda. Porque o low principal de abertura do Brian. Pra caso o cara esteja muito defensivo, né? Defendendo os mids ou os highs. O Kazuya pode punir com o launcher, né? E se o Brian acerta, lógico, ele ganha uma grande vantagem. Ele ganha um daninho ali também. Só que nem se compara ao fato dele poder ser lançado, né? Poder tomar um launcher, enfim. Não só isso, mas como o principal poke mid do Brian se é o DF2. Muita gente pensa que o DF2 do Brian substitui os DF1 genéricos dos outros personagens. Porque sai a 13 frames. Mas não se engane. Porque o Brian fica bastante na desvantagem. Se comparado a outros DF1s do jogo. E ele tecnicamente perde a vez, né? Tudo bem que existem as extensões pra deixar o oponente sempre com medo de retaliar de volta. Só que essas extensões também correm riscos, né? Tem uma extensão DF2-1, por exemplo, que é high. O cara pode agachar e te lançar. E esse DF2-3 que o cara pode punir. Então, assim, vem com riscos. O importante é frisar isso. O próximo ponto negativo do personagem, possivelmente o de maior peso, é a execução do personagem, tá? Como eu tinha dito no início, o personagem é um personagem bastante avançado. Que exige bastante execução, bastante treino pra execução. O personagem tem execução pra qualquer coisa. Até pra coisas que supostamente deveriam ser simples, como fazer um low. Tudo bem que fazer QCB3 não é algo super difícil. Mas é muito mais fácil fazer um downback 4 ou um downback 2, como outros personagens podem fazer, né? Fazer QCB3, inclusive fazer com que isso saia rápido, exige treino. E muitas vezes, se isso não for bem treinado, pode ocasionar de fazer um miss input. E fazer um golpe que tu não queria que saísse, né? Então, outras coisas que Brian exige a execução combos. Se tu quer tirar o maior dano possível de combos, tu vai ter que treinar bastante combos. E possivelmente tu vai dropar, ainda assim, em partida. Por serem consistentes de serem tão difíceis mesmo, alguns deles, né? Brian também, por exemplo, às vezes tu quer ter uma leitura ali de um high que tá vindo. E aí existe o full crouch df4. Existe uma maneira de tu fazer com que o full crouch df4 saia instantaneamente. Então treinar, como se faz isso, também exige execução. Por exemplo, tem vários personagens que tem ferramentas que é o Magic 4, né? Que é uma ferramenta de counter hit. Extremamente interessante. Brian também tem. Só que pra fazer o combo do Magic 4 e do Brian é extremamente complicado de se fazer. Ainda mais comparado com personagens como Kazumi. Que o Magic 4 da Kazumi sai a 11 frames. Sai mais rápido que o do Magic 4 do Brian. O Magic 4 do Brian sai a 12. E é extremamente difícil de combar depois. O da Kazumi é super simples. Outras coisas como o Taunt, né? O Taunt é uma ferramenta essencial pra um Brian player. Então o Taunt também é algo que exige execução. Existe bastante treino. Então só pra dar uma noção, mais ou menos, de que vocês vão ter que treinar bastante esse tipo de coisa. E é bem chato, tá? É algo realmente complicado. Um ponto negativo então é o If Punishment, né? Pra quem não conhece, pra quem sabe o que é o If Punishment é justamente punir quando o teu oponente, ele tenta te acertar, só que ele acaba não te acertando. Ele acerta o ar. E aí tu consegue punir ele ali, né? Então o If Punishment do Brian, no geral, ele é bem lento, tá? E ele é bem não prático. O que eu quero dizer que ele é não prático? É que simplesmente alguns personagens podem apertar um botão, como eu falei, e te punir. Ou, enfim, algo super simples. E o principal If Punisher do Brian é QCB2. E ele tem que confirmar se o 2 acertou. E aí colocar o 4. E tu fazer QCB2 de If Punisher é algo que tu realmente precisa treinar bastante pra que saia, tipo, instintivamente quando tiver na partida, por exemplo. O Brian tem outros If Punishers, tipo, ele tem o F4-1. Mas ainda assim, é complicado, porque tu pode ser punido por fazer isso, caso tu erre. E é estranho, assim. É bem estranho tentar punir o If com o Brian. É lento e é não prático. É realmente uma coisa que o Brian peca, assim, se comparado a outros personagens do elenco. O último ponto negativo que eu vou estar citando aqui do personagem, então, é o If Recovery, tá? Vários personagens no elenco conseguem quase que tranquilamente withar algum dos golpes principais na cara ou até, enfim, longe do oponente, que não vai surtir, possivelmente não vai levar a uma punição, né? E justamente por ter pouco o If Recovery. O que eu tô dizendo com o If Recovery? Que se recupera muito rápido, né? Os golpes principais do Brian, no geral, 3 mais 4, Back On, entre outros, a maioria dos golpes tem muito o If Recovery. Então, withar com esse personagem é realmente algo bem problemático de se fazer. Ele não pode simplesmente withar as coisas à toa, assim, como o Steve ou o Makasumi, por exemplo, entendeu? Vale mencionar isso. Falar um pouco das punições agora, depois que eu falei dos pontos positivos e negativos do personagem. A punição do personagem foi sendo buffada a cada season. Ele tinha uma punição bem pior antes, mas eu nem coloquei nos pontos negativos, porque eu acho que ela melhorou bastante e ela tá bastante decente, eu diria. Então, pra 10 e 11 frames, o Brian tem 1, 4 e 2, 3. 2, 3 pode até tirar um dano maior e dar uma vantagem, só que 1, 4 tem um range maior. Então, por via das dúvidas, 1, 4 é a opção melhor. De 12 frames, ele ganhou 4, 13 na Season 3, ele ganhou esse Punisher, 4, 3. Pra 13 frames, então, o Brian tem DF 2, 1. Pra 14, 15, 16 e 17 frames, o Brian tem, então, o Jerupper, que ele pode lançar, né? Que é o Forward Back 2. E ele também tem ali o FF 2, que é interessante usar pra caso o golpe que tu esteja defendendo tenha um pushback, como, por exemplo, o socão do Paul, que é esse F2 do Paul, né? Pra 18 frames e 19 frames, o Brian, então, tem aí o F4, 1 ou o Rage Drive, né? Então, pra finalizar com, ali, 20 frames, o Brian tem o seu Rage Art. Então, falando das punições de Wallstain agora, também não eram muito boas, mas acabaram sendo buffadas, principalmente na Season 3. Então, pra 12 frames, o Brian tem Wallstain em 3 ou Wallstain em 4, tá? Daí vai depender se tu vai querer dano ou vantagem de frames. Pra 13 frames e pra 14 frames, o Brian tem o Full Crouch DF 2, 1, um excelente Punisher. Pra 15, pra 16, pra 17 e pra 18 frames, o Brian tem o Wallstain em 1, que ele pode lançar, né? E pra 19, pra pior que isso, pra, inclusive, aqueles lows que dá stagger a um block, que o cara fica meio cambaleando, assim, depois que defende, o Brian tem o Wallstain em 2, Back 2 ou F2, que é o Fisherman Slam, que é o Launcher aí, de Brian, do Wallstain, que tira um dano ridículo de absurdo. E o combo sucessivo vai tirar, enfim, ainda mais, causando um dano monstruoso aí na punição, né? Agora eu gostaria de falar um pouco sobre os top moves do Brian, pelo menos os que eu gosto de usar, particularmente, e o motivo que eu gosto de utilizá-los, tá? É porque sempre o iniciante, ele abre a lista e vê, enfim, vários moves, e a maioria deles talvez não tenha utilidade nenhuma, né? Ou talvez tenha utilidade e o cara não sabe o porquê, então eu vou falar sobre eles. Lembrando que eu não vou me adentrar a fundo em nenhum deles, tá? Vai ser mais um resumo, digamos assim, só pra dar uma base mesmo. Se vocês querem que eu me adentre a fundo sobre algum move específico, também sinta-se a vontade de deixar aí nos comentários. E sem mais delungas, vamos pros moves. Primeiro golpe, então, que eu gostaria de falar da lista, é a string 1-2, 1-2-3 e 1-2-1, né? As suas variáveis. Basicamente, então, uma string aí usada pra enganar ou mixar o oponente, fazendo ele pensar se a string vai terminar ou não. E se a string for terminar, será que ela vai terminar mid ou low, né? Pode até parecer uma coisa bem simples, mas é um mindgame, na verdade, bem considerável até. Porque tu pode usar o 1-2 pra testar a reação do oponente, né? Se ele vai atacar logo em seguida, se ele vai esperar a conclusão da string e aí perceber que não teve conclusão, e aí sim ele vai atacar em seguida. Ou então se ele vai ficar lá, simplesmente parado lá, esperando a conclusão defensivamente. E aí, de acordo com a reação que ele tiver, tu vai adaptar o que tu vai fazer ali no caso, né? Se ele tá atacando logo em seguida de 1-2, faz 1-2-1, né? Que daí o 1 vai pegar em counter hit e tu vai ganhar um combo aí, no caso. Se ele ficar simplesmente parado, tu pode fazer 1-2-3 pra testar se ele for defender o low, no caso. Ou então tu pode fazer 1-2 e, sei lá, tentar um throw, um grab, alguma coisa assim. Enfim, né? Vocês entenderam. 1-2-1 é interessante dizer que pode ser atrasado o último hit também, pra caso o cara espere e tente retaliar de novo. Tu pode atrasar o último 1 e aí pegar em counter hit, no caso. Como eu disse, né? Se pegar em counter hit, o 1 no final é launcher. 1-2-3, se o terceiro hit ali, do 1-2-3 pegar em counter hit, não é launcher, mas garante um follow. Tu pode sair, dar um dash e fazer um QCB4. E outra coisa interessante de falar de 1-2-1 é que ela também é uma boa string pra interromper. Se tu tá vendo que o teu oponente tá sendo muito ofensivo demais, né? Tá sendo ofensivo demais, no caso. É tudo garantido se o 1-2-1, se o primeiro hit pegar em counter hit, é tudo garantido. O próximo move aqui que eu vou falar é o DF-2 e essas extensões de DF-2-1 e DF-2-3. O DF-2, então, é considerado o melhor e principal mid-poking do Brian, porque é o mais rápido, sai a 13 frames, né? Porém, como eu disse, ele perde a vez, ele fica menos 6 on block. Na teoria, né, o Brian perde a vez, só que é aí que entra DF-2-3, no caso, né? Uma das extensões que ele tem, que é a extensão mid. Qualquer retaliação que o cara fizer logo depois de DF-2, por achar que é a vez dele, DF-2-3, pode pegar o cara desprevenido e lançar pra counter hit pra um dano de combo bem alto, tá? Assim como o 1-2-1, o último hit pode ser atrasado também, e assim como o 1-2-1 também, essa string, se DF-2 pega de counter hit o primeiro hit, a string inteira é garantida. Porém, né, diferente de 1-2-1, se DF-2-3 for defendido pelo oponente, o oponente pode punir, né? E agora falando um pouco de DF-2-1, ela é extensão high, né, de DF-2, ela é safe on block, apesar de ser high, e ela mais 8 on hit, tá? Então ela dá uma bastante vantagem, além de ser uma punição, né, de 13 frames, como eu já tinha mencionado antes, ela pode ser usada de vez em quando, só pra testar o oponente, né, qual é a reação do oponente. E muita gente gosta de bater logo depois dessa string, né, defende DF-2-1 e tenta retalhar com o jab, por exemplo. E se tu perceber que isso tá acontecendo várias vezes, tu pode tentar um punch parry, né, que vai ter um punch parry e tal. Porém, isso é muito situacional, não adianta tu spamar isso, que também não vai dar certo, só se tu realmente tá vendo que o cara tá batendo toda hora depois de DF-2-1. Porém, claro, lembra que essa string, ela não dá jail on block, ou seja, se o cara defende o primeiro hit, ele pode agachar o segundo, ou seja, é bem perigoso, se tu ficar spamando isso bastante vezes, possivelmente o cara vai agachar e vai te punir. Vamos agora pro terceiro golpe aí do Brian, o back-on, esse é o principal mid de pressão do Brian, tá? É a mais 4 on block, que é uma vantagem ok, decente, né, o oponente ainda pode tentar dar side-step, back-dash, ou então interromper, digamos assim. E é mais 7 on hit, forçando o crouch, né, forçando o cara a ficar agachado se pega um hit. É uma vantagem excelente daí, né, e daí possivelmente, obviamente, o oponente vai respeitar essa vantagem, porque é muito alta. E também é válido dizer que é um counter-hit launcher, tá? Então se pega em counter-hit, é launcher e ele vai tirar bastante dano. E assim como as outras coisas que eu mencionei, tu pode usar esse move também pra obter informações. Vocês estão vendo que isso é bem recorrente, né, na ofensiva do personagem, essa coisa do mind game, né, de testar o oponente, ver qual é a reação pra então adaptar o jogo. Tu pode simplesmente fazer o back 1, daí o cara defende, fica a menos 4, aí tu testa pra ver se ele faz side-step, se ele faz back-dash, ou se ele tenta retaliar. E aí, de acordo com o que ele foi fazendo, tu vai ali tomando as tuas atitudes. E uma coisa importante também de mencionar aqui nesse move, que é o ponto negativo, é que ele é consideravelmente linear, tá? Ele pode ser, ele pode ser, tu pode tomar side-step tanto pra um lado quanto pro outro. Então fica ligado em não abusar desse move. Agora o quarto move, meio que adentrando aí na área do keep-out, que é a área principal do Brian, a gente tem o 3 mais 4, né, essa é uma das principais ferramentas do jogo de keep-out do Brian. É extremamente chato de lidar contra esse move, quando ele é bem aplicado, tá? Ele é usado pra afastar e deixar o oponente numa posição mais confortável pro Brian, que é o mid-range, né, que é a distância média ali, ou então tentar um counter-end launcher em oponentes que são muito agressivos, né, aquele cara que vem pra cima, batendo, enfim. Em normal hit, vai também constar que ele dá knockdown, e é uma boa situação pra okizeme, né, pra tentar um taunt ali, ou algo do tipo. Ele é menos 13, só que ele é extremamente difícil de punir, somente alguns personagens conseguem punir esse move. E outra coisa também que vale dizer é que ele é vulnerável a sidestep right, ou seja, sidestep pra direita, no caso, pra esquerda do Brian, né. Então, outro golpe que eu falo aqui, que é o quinto, né, é o orbital, famoso U4 aí, ou UF4, pra alguns. É, é uma das principais ferramentas de keep-out do Brian, sai 24 frames de velocidade, de todos os moves que eu falei até agora, esse é o mais lento, só que ainda assim, ele é excelente, por ser um launcher mid, normal hit e safe, né, e também é bastante difícil de punir se o golpe UF4, né. Como eu disse aqui, como é keep-out, então, o ideal é usar esse move em mid-range, né, uma distância média, esperando quando o oponente vai pra cima, ser agressivo, enfim. É, eu não recomendo usar isso a curta distância, tá, eu sei que o quinto a gente usa, mas eu não recomendo, porque tu pode ser facilmente pego no float, né, se o cara fizer um jab e tu tiver no meio do orbital, possivelmente tu vai tomar o jab e vai cair no meio de um combo. É, a não ser que, lógico, que tu faça uma leitura num low do oponente, e aí tu faz o orbital no low, ok. Mas fora isso, eu não recomendo. Então, o sexto move que eu coloquei é mais uma ferramenta de keep-out, tá, essa é a primeira que eu menciono que é high, é, FF2. Teoricamente sai a 14 frames, que seria bem rápido, porém, é, isso vai sair um pouco depois, por causa do input do FF, então nunca vai sair a 14 frames, vai sair um pouquinho depois disso, mas ainda assim vai ser rápido, tá. Se isso pega em normal hit, e o oponente não dá back roll, que é o roladinho pra trás, pra levantar direto, é garantido um soccer kick ali, que é um QCB4, né, no chão. Além de ser uma ferramenta de keep-out, ela também tem power crush nela, então é interessante, né, dá pra meio que, entre aspas, muitas aspas, usar como se fosse um parry nesse sentido, assim. É extremamente linear, tá, e é high também, então fica ligado pra não abusar disso aí também. Próximo, então, e sétimo move é o FF4, né, que é o mock kick. É, é também vista, né, como uma ferramenta de keep-out, por causa do range que tem, que é um range bem grande, como vocês podem ver. É, porém, eu, particularmente, né, gosto de usar em close range, em situações específicas, assim. É, é quase como se fosse um pseudo-pair, né, que as pessoas falam. É, tentar usar mic no timing que alguém vai fazer alguma coisa, que o oponente vai fazer algum golpe, enfim. Em certas situações, o Bryan dá um side-step pra esquerda e bizonhamente para nas costas do oponente fazendo esse golpe. Então é, é bem estranho, mas é muito bom. Isso tinha uma evasão muito maior, mas acabou sendo nerfado, se eu não tô enganado. É um golpe evasivo, dá pra se dizer, um dos poucos aí, praticamente ali, o único que o Bryan tem. É, fora isso, o que vale dizer é que ele é safe. É, e normal hit, ele garante soccer kick, que é o QCB4. E counter hit é launcher pra muito dano, tá. É homing também. E a única coisa ruim, no caso, é que ele é high. Então, toma cuidado pra não spamar isso demais e ficar previsível. Oitavo move aqui, então, é, esse fecha as ferramentas principais de keep out do Bryan. É o magic 4, né. É high, 12 frames de velocidade. É o counter hit launch do Bryan mais rápido, né, que ele tem. Tem extensões, né, tem 4, 3 e tudo mais, só que esses eu não vou falar aqui, não acho que seja muito importante. Tipo, ele é bem difícil de ser aplicado, justamente pelo que eu já tinha comentado, né. O combo que vem depois dele é bem difícil de fazer. Bem restrito. Então, é, é isso. O nono move, então, do Bryan, é o F3, tá. Esse move, ele é usado, normalmente, pra tentar pegar alguém apertando o botão, quando não deve, no meio da ofensiva do Bryan. Tá, é, sai a 16 frames. Ele é mais 4, ou um normal hit. Ele é 0 ou 1 block. Dependendo da distância que isso pegue 1 block, isso pode ser mais 1 ou mais 2, tá. Só que eu não recomendo, é, tentar achar a distância correta, porque se suifar, tu vai ser punido. E vai doer. É, enfim, eu gosto de usar isso em situações, como eu disse, no meio da ofensiva. Por exemplo, eu tô positivo, e o cara, ele continua apertando o botão, e eu faço o F3 e ele toma o counter hit. Né, tipo, depois um jab 1 hit, por exemplo, ou então, depois de um QCB3 1 hit, algo do tipo, né. Quem tenta desafiar, vai tomar o F3 e vai doer bastante, porque é um counter hit launcher. Né, e na pior das hipóteses, vai pegar um block, ele vai ficar 0. E tu ainda pode, né, tá livre pra fazer qualquer coisa. Backdash, sidestep, ou até, enfim, tentar um jab, ou algo do tipo, né. O décimo move, então, do Bryan, é o DF1-1-1-2, ou então o Machine Gun Blow, né. Esse move sai a 15 frames, tá. O primeiro DF1 é safe on block, e os restantes são tudo menos 10 on block. E o último 2 é menos 15 on block, tá. Se algum hit pegar, qualquer DF1 que pegar ali, o resto da string é tudo garantido. E é hit conformable, tá. Tu pode simplesmente confirmar o hit, daí fazer a string e finalizar ela. Tá, é muito usado pra pegar oponentes que tentam se mover demais. E dá muito, tentar dar muito sidestep, enfim, tem um tracking decente esse move, né. É, ele também é usado pra testar a paciência e a reação do teu oponente. Tá, às vezes tu faz DF1-1, aí, talvez ele possa esperar outro e não reagir. Ou então ele tenta punir, sabe, daí se ele tenta punir qualquer um desses que são menos 10, e tu faz os próximos, os próximos vão pegar e vai garantir toda a string. Então, é uma situação bem chata pro oponente. Então, o próximo move, né, o décimo primeiro move, é Forward Back mais 2. É o famoso Jair Upper. Acho que não tem muito o que falar sobre esse move, na verdade, eu já falei. Que ele é o puncher principal do Brian, o launcher no caso. Que sai a 14 frames, super bom. Ele é completamente safe on block, porém ele é high. Então, toma cuidado pra não usar demais, em situações, enfim, usar excessivamente. Uma coisa que eu também não mencionei é que, em certas ocasiões, se tu conseguir fazer um sidestep em algum movimento do inimigo que seja muito lento, ele pode, ocasionalmente, ser um with puncher também. Isso vai depender muito da situação, mas pode ser o caso também. Tá, então, décimo segundo move, é o Back 4. Esse move aqui, ele já entra na parte de wall game, tá, do Brian. Ele é o mid principal pra se usar quando o inimigo tá ali de costas pra parede, né. E é um dos motivos principais pra temerem tanto o Brian, quando o Brian tá exercendo a pressão na parede ali. Tem muita vantagem no hit, muita vantagem no hit, garante FF2, porém isso é bem difícil, tá. Fazer Back 4 e depois FF2, FF2 é bem restrito o timing ali. Tem que treinar isso. Quando tá contra a parede, tu não precisa fazer isso, tu pode simplesmente fazer ger-upper, né. Que é muito fácil, não tem timing nenhum. Faz Back 4, vê se conectou um hit, faz ger-upper, isso vai dar um dano insano. Vai certamente aí, metade da vida, né, facilmente. Então é excelente, tá. É menos 10 on block também. Só que, é, praticamente pouquíssimas pessoas ali da... Pouquíssimos personagens da cast conseguem punir isso. Tem um pushback muito grande, né. Então só personagens como, por exemplo, o Jack, que tem braços grandes, conseguem punir isso efetivamente, assim, o resto de fato não consegue. Vamos aí, então, ao décimo terceiro move da lista. É o QCB3, tá. Esse é o primeiro low que eu tô citando na lista. E, inclusive, ele é o principal deles. É o principal do Brian. Ele é o low de mixup barra pressão do Brian, digamos assim. Esse low que tu vai querer mixar, né, na parede, por exemplo, com Back 4 e assim vai. Sai a 20 frames, tu faz ele mais rápido, mais sim com hit. Mais sim com hit é bem respeitável, tá. Se faz do jab do Brian, sei lá, ininterrupto. E também, se o Brian faz jab, o oponente também não vai conseguir dar sidestep. Pelo menos não na maioria dos casos, tá. Eu não vou citar casos específicos aqui, não. Encounter hit, tá. Isso dá um knockdown. E... é insano. Encounter hit é igual eu pensando. Dá um knockdown. E o follow up é de down 3 mais 4, 1 mais 2. Pra 50 de dano, tá. Mais o okzeme depois desse dano. Ou seja, ele vai tomar esconder hit, vai tomar esconder hit de dano. Depois ele vai ter que ainda... O oponente ainda vai ter que decidir se ele vai ficar no chão. É... que vai ficar vulnerável a um soccer kick. Né. Ou se ele vai levantar e vai ficar vulnerável a um taunt. É... A única coisa meio ruim, digamos assim, dependendo da matchup que tu esteja. É que isso é menos 13 on block, né. Esse low é menos 13 on block. Significa que a Kazuya pode punir com o launcher. E entre outros personagens também. Então tem que ficar esperto com isso. É... o próximo move, tá. É o décimo quarto, que é o QCB4. Né. Ele é o famoso soccer kick. Ele é bem parecido com o QCB3. Inclusive... O QCB3 e o QCB4 eles meio que se complementam de certa maneira. O que um não tem, o outro meio que cobre. Tipo, o QCB3 ele... Não acerta pessoas no chão, né. E o QCB4 acerta, por exemplo. É... Só que um é, enfim, low e o outro é mid. Mas eles são bem parecidos, né. Tipo, eles tem mais ou menos o mesmo range. Eles tem mais ou menos a mesma velocidade. E... Enfim. O QCB4, então, ele é um mid normal rate launcher. Menos 12 on block, tá. É... Só que... Assim, normalmente não se usa muito esse golpe assim, meio do... Tipo, à toa, no neutro, assim. É... Ele tá normalmente mais relacionado ao QCB3, esse golpe, tá. Ele normalmente... É... Vai ser usado... Após um follow-up de algum golpe. Como eu tinha mencionado antes, né. O FF4, por exemplo. Entre outros, né. Tem vários outros golpes que... Depois o... O QCB4 é garantido. É... Tem que pensar assim. O QCB4 acerta oponentes no chão. Esse é o principal... Aí... O principal motivo de ele existir, no caso. Então... Vamos aí ao... Décimo quinto move. É o QCB2,4. Tá. É... Ele é um dos principais width punishers do Brian. Não é um put prático... Pra width punish, tá. É... Mas ainda assim, é um mid... Até que rápido, né. Entre 15 a 16 frames. Seguido de um high. Não confunda com mock kick, tá. Porque esse high não é homing, tá. Dá pra dar side step... Pra direita. Porém... No caso é natural combo, né. E dá pra dar hit conforme. Seu segundo hit pega em counter hit e launcher também. Então tu poderia... De certo modo usar isso pra testar a paciência... Do adversário. Porém tem que ter cuidado. Porque é um high... E essa... E essa... String não... Não dá jail. Ou um block. Então... O cara pode agachar o high... E te punir... Facilmente, tá. Então fica ligado com isso. Levando em conta também que o segundo hit... Também pode ser atrasado. Então décimo sexto move... F4-1. F4-1 é uma outra possibilidade de punish que o burn tem... Porém não tão rápida... E com um range menor... Do que QCB 2-4 que foi mencionado anteriormente, tá. Essa string é natural combo... E é launcher e normal hit. O que é muito bom. A recompensa é alta. E o risco que essa string corre... Vai depender do personagem que tu tá jogando contra, tá. Se o cara defender... Vai deixar ele em crouch... E tu vai estar em menos 13. Se for, por exemplo, um kazooia da vida... Ele vai conseguir te lançar. Vai te dar um dano aí... Bom... Tenta não usar contra determinados personagens. O décimo sétimo move, tá. Eu coloquei o sidestep 1. Lembra quando eu disse que... Em certas situações o gerupper... Ele poderia ser usado como ifpunisher. Caso tu faça um sidestep... Ou um golpe meio lento... Tu poderia punir com... O gerupper. O sidestep 1 é uma forma de punir... Da mesma maneira, digamos assim. Só que de uma maneira mais prática. Tu vai dar launcher ainda assim. É o normal hit launcher. E o dano vai ser bem alto, tá. Extremamente alto o dano vai ser do combo. Não tem a capacidade de atingir o dano tão alto... Como tu tiraria de um gerupper. Porém... O dano ainda assim vai ser muito alto, tá. Ele é safe on block. Então é muito bom. E... Esse é o tipo de move que tu pode... Simplesmente fazer... No meio do nada de vez em quando, assim. Porque às vezes pode pegar o cara de surpresa, sabe. Só não abusa. Porque é high. Então se tu ficar muito previsível com isso... Tu vai... O cara vai agachar e vai te punir. Então fica ligado. Tá. Agora o décimo oitavo então move... É um low novamente. E esse é o da 1.4. Tá. Eu acho esse low muito subestimado. Pra mim é um low excelente, tá. Excelente esse low mesmo. Ele só foi bufado durante as seasons. Em termos de... Dano. E não causa dano muito grande. Mas vários desses... Né. Acabam adicionando aí. Enfim, machucam. E... Ele é extremamente rápido. Ele sai a 15 frames. Diferente de que esse B3 não tem nenhum tipo de execução envolvida. É super fácil de fazer. Tá. Tem um range enorme. Pra um low. Ele pode até ser usado de maneira... Em keep out. Sabe. Junto com outros moves. Outros mids e highs que eu citei. Anteriormente. Tá. Ele é 0 on hit. Ou seja. Muitos lows que são rápidos assim. Normalmente são negativos. Do Brian no caso é 0. Então não perde. Não perde a vantagem. Digamos assim. Ele é menos... Ele é só a menos 11 um bloco. Ou seja. Normalmente a maioria do elenco vai conseguir punir só como ela está em 4. Só alguns que vão dar uma punição um pouco mais doída que isso. Né. Como eu disse. Eu utilizo o para keep out. E ele também utiliza o para finalizar rounds também. Ele é o low que tu vai usar para finalizar o round. Caso tu queira optar por um low. E ele acerta no chão. Diferente de QCB3 que não acerta. Então é muito comum às vezes tu acertar um FF4 a tip range. O que quer dizer com tip range? Com um range assim. Tipo no limite. Pega na pontinha do pé do Brian. E aí fica difícil de dar o dash e o QCB4. Então a opção mais simples que tu pode fazer é um dash e um down 4. É isso que tu vai fazer. Então assim. É um excelente low. Um excelente low mesmo. Então vamos aqui para o 19º move. O outro low do Brian. Down back 3. Um outro low pouco rápido. Que sai ali a 16 frames mais ou menos. Ele é o único low do Brian que cruxa highs. De todos os lows. E ele também é o que tem o menor range. O que tem o maior range é o QCB3. Depois o down 4. E depois o down back 3. Então esse down back 3 tu vai usar. Quando tu quer achar uma abertura. Digamos assim. Do oponente. E aí tu quer usar um low. Só que tu tá com medo. Porque o oponente tem por exemplo um médio 4. Né. Kazumi. Sei lá. Ou então o Steve que tem um back 1. Então tu quer fazer alguma coisa que queira cruxar. Porém tu também não quer correr tanto risco. Fazendo por exemplo um full crouch DF4. Então nessas ocasiões tu vai usar o down back 3. Ele é menos um all hit. Então teoricamente. Meio que tu fica na desvantagem ali. Então o ideal seria meio que tu. Depois de acertar. Down back dash. Um sidestep. Ou algo do tipo. Eu sei que tem um flowchart muito conhecido. Entre os Brian players. De fazer down back 3. E logo em seguida fazer full crouch DF4. Porque tu já vai estar em crouch. E as vezes. Depois do down back 3. O cara tenta um high. Tipo. Pra tentar te interromper ali. E toma o full crouch DF4 de. Counter. Tá. Só que. É bom. Levar em conta que se tu tá jogando contra alguém que saiba jogar contra matchup. Isso é extremamente conhecido. E é só o cara fazer um mid. Um counter hit rápido. Assim. Um mid. Counter hit rápido. Que vai cortar esse teu flowchart. Então não se prende muito a isso. Fica tranquilo. Se tu acertar um down back 3. Testa o cara. Vê se o cara vai fazer. Se o cara vai tentar fazer um high. Se ele vai tentar fazer um mid ali. Então fica ligado. Por via das dúvidas não faz nada. Entendeu. Esse é o ponto que eu quero dizer aqui. Porém uma coisa muito interessante sobre esse move. Que muita gente não sabe. É que. Se esse move pega em counter hit. Ele deixa mais 4. Ele sai de menos 1 pra mais 4. E como eu disse. Muita gente não sabe disso. E dá pra reconhecer pela animação. Do oponente. Quando ele toma. O down back 3 em counter hit. Então aí é tua vantagem. Entendeu. Vamos supor que. De novo. Tu tá enfrentando um cara que saiba match. Pra entrar. Só que não sabe desse detalhe. Então tu faz um down back 3. Pega em counter hit. Se tu vem que pega um counter hit. É tua vez. Aí tu faz por exemplo. Um wall of ten em 3. Ou então um full crowd def 4. Que nem um mid do cara. Possivelmente vai cortar. Entendeu. E isso é um detalhe muito importante de saber. E outra coisa. Pra finalizar. Esse move é menos 12 on block. Então. É. Teoricamente bem safe. Eu diria. Então aí. 20º move da lista. Full crowd def 4. Eu tinha comentado ele agora. Basicamente foi aquilo que eu comentei. Assim. Se tu tá procurando por uma opção. Que. Crush high. Então teu oponente tá usando muito high. Tá te pressionando com elétrico. Ou coisas do tipo. Assim. E tu quer. Digamos assim. Ir pra uma recompensa maior. Que dá um back 3. Tu vai usar esse move. Possivelmente. Tá. Full crowd def 4. Mais 13. É um normal hit. E dar bailaria na espinha. Aquela rodada que o cara gira. E fica muito negativo. Não tem nada garantido depois disso. Mas a vantagem é totalmente tua. Se o cara fizer alguma coisa ali. É pedir pra eu tomar counter hit launcher. Tá. Ele é counter hit launcher. Né. Se você pega de counter hit. É counter hit launcher. E. Ele é menos 10. On block. Então. Né. Dá pra você dizer que ele é bem safe. Porque ele. Porque esse move é capaz. Pra falar a verdade. Outro move então. Vigésimo primeiro. É o down 2. Tá. É um outro mid poking. Do Brian. Que sai ali. Aos seus 14 frames. Né. Um frame. Mais lento que o principal. Que é o def 2. Porém eu acho esse move. Extremamente subestimado. Tá. Ele vem sendo bufado. Mas eu ainda acho ele bastante subestimado. Por quem joga de Brian. Parece que as pessoas esquecem que esse move existe. É estranho. Down 2. Ele pode ser um pouquinho mais lento. Do que def 2 realmente. Só que. Def 2 on block é menos 6. E down 2 on block é menos 2 só. É só menos 2. E tu fica livre pra dar sidestep. Ou backdash. Enfim. E on hit. Ele é mais 8. E eu vou forçando crouch. Crouch cara. Tipo assim. É uma vantagem absurda. Que esse move tem. Sabe. E ele ainda tem uma extensão. E a extensão dele. É counter hit launcher. Down 2. 3. E é só menos 10. Ou seja. DF 2 existe uma extensão que é DF 2. 3. Porém é menos 13. E essa aqui é só menos 10. E é counter hit launcher também. Então é bastante válido. Olhar pra essa string. Tá. É bastante subestimada. E é. Fica a minha dica então. Próximo aí da lista. O vigésimo segundo né. Rage Drive. Do Brian. Ele é basicamente uma versão tunada do back 1 dele né. É mais rápido. Ele é normal hunt launcher. E ele é mais 6 on block. É um excelente Rage Drive tá. Pra se usar. Então nunca se esqueça de usar ele. Não precisa ter medo. Pra fazer esse golpe tá. É ser um golpe realmente excelente tá. É possível dar side step nele. Só que é extremamente complicado. Não é. Uma coisa assim que tu vai dar assim. Side step de boas. Se pega em normal hit. A capacidade de tirar um dano é absurda. Tá. Porque o Brian faz automaticamente um taunt depois disso. E aí tu ativa o Blue Spark. E aí tu pode fazer um combo. Com o FF2 Blue Spark. E isso vai tirar um dano insano. Mesmo sem parede. Então. Vale aí. Mencionar também esse golpe. Aí. Vigésimo terceiro. Né. É o 1 mais 2. Ele é o principal homing. Do Brian. Que tu saia seus 17 frames. Que é bem rapidinho até. É. Tem ali duas intenções. Né. 1 mais 2. 1. Ou 1 mais 2. 2. Extremamente interessante. Se tu quer. Por exemplo. Se tu tá com medo. Por exemplo. A back 1. On block. Né. Então a gente pode. Fazer side step depois de back 1. On block. Se tu acha que isso pode acontecer. Tu pode fazer 1 mais 2 ali. No caso. O move é safe. E. Não só isso. Ele tem extensões. É. Só tem que ter cuidado ao usar elas. Tá. Porque uma é high. Pode ser a gaixada de lançado. E a outra é mid. E é menos 14. Então. Fica ligado nisso aí. É. Porém. Ela também. Entra. Naquelas strings. De testagem. Assim. De testar o oponente. Porque. 1 mais 2. 2. É counter hit launcher. Se o 2. Pegar em counter hit. Né. Se o 2. Pegar em counter hit. É counter hit launcher. Então. Ver se o cara aperta botão. Depois de 1 mais 2. On block. E se ele apertar. Tenta soltar ali o 2. Pra ver se ele vai. Morder a isca. E cair no counter hit launcher. Né. Que. Que. O staple. No caso. Que ele fazia. Do que cb4. Não funcionava. Em. Personagens grandes. Ele tinha que fazer um combo. Que tirava. Que sacrificava muito dano. E agora. Com a nova extensão. Que veio nessa temporada. Que é o. Mais 2. 1. Ele pode fazer. Um combo decente. Mesmo. Em. Chars grande. De. Qcb4. Então. Isso é uma coisa interessante. De se mencionar também. Agora. 24º. Se não perdi as contas. Já né. É. DF4. Tá. Eu acho esse move. Importante de se mencionar. É um homing também. Tudo bem que não é o homing. Mais importante. Que o Brian tem. É. Porém. Eu acho ele. Muito bom também. Porque. Ele pode até ser lento. Digamos assim. Mas ele é safe. On block. Tá. Só menos 5. E. Em. Se ele pega. Em normal hit. Ele dá knockdown. E garante um. Qcb4. Então. Isso é muito bom. Às vezes. Eu gosto de usar. Depois de um combo. Eu vou lá. Termino com. Ali. O back 3. F. 2. 1. Né. E aí. Saio correndo. E faço. DF4. Né. Muitas vezes. O cara agacha. E. Toma ali. E ainda tomo. Só aquele kick depois. E. É sensacional. É. Então. Lembre-se. Nesse move também. Aí. Vigésimo. Quinto. E último. Para finalizar essa lista aqui. Taunt. Tá. Eu não vou falar muito. Eu não vou falar de taunt aqui. Eu não vou explicar. Eu fiz um vídeo inteiro explicando sobre taunt. Como eu já tinha mencionado. Se vocês quiserem. Vocês vão e assistam lá. É. Aqui é só. Eu estou passando por cima dos moves que eu acho mais importantes. Mas. Eu gostaria de falar algumas coisas. Tá. Entrar num assunto. Meio polêmico. De certa maneira. Porque existem alguns Bryan players que. Inclusive eu já conversei. E que eles acham que taunt. Não é necessário. É. Para ser um bom Bryan player. E. Eu discordo disso. Tá. É. Pessoalmente eu discordo. É. Claro que. Para iniciante. Talvez. Bastante iniciante. Isso talvez não seja realmente necessário. Só que ao longo do tempo. Isso vai ser necessário sim. Porque. Sem taunt. O okizeme do Bryan. Principalmente. Ele se torna muito. Menos. Aterrorizante. Muito menos opressor. É. Bem essencial. É. É. Uma coisa que torna o personagem único. Né. Dessa. De certa maneira. Então. É realmente importante sim. Treinar taunt. Mesmo que seja difícil. É. Não é uma. Não é uma balaca. Não é uma coisa que não importa. É algo que importa sim. Tá. Agrega bastante. E. Isso faz. É. Muita diferença. Nos rounds. Quando tu consegue aplicar isso. Então. Querendo ou não. Cedo ou tarde. Tu vai ter que treinar taunt. É. Tenha isso. Em mente. Um adendo. Tá. Depois desses moves que eu falei. É. Eu queria falar sobre um move. Meio polêmico. Também. Do Bryan. Que é o Snake Edge. Tá. Eu sei que muitas pessoas. Quando começam a jogar com esse personagem. Gostam de usar muito esse move. É. Porque da normal Hit Launcher. É um low. Né. Um low que dá Launcher. Uau. Tipo assim. Incrível. Né. Só que assim. É. Dica. Tá. Fica o mais longe possível. Que tu conseguir. Desse golpe. Tá. Eu sei que no início. Muitas pessoas não defendem. Muitas pessoas não tem conhecimento. É. Então é fácil de tu sair bem. Só usando isso. Sabe. Só que assim. Esse move é muito lento. É muito lento. Tá. Não só é lento. Como tem vários indícios. De como esse move vai vir. Tipo. O grunhido que o Brian faz. Antes de dar o chute. Assim. É muito lento. Muito lento. Tá. Isso. Isso. Cruxa. High. Em certos frames. Só que de tão lento que é. Às vezes o High pode. De uifar. O cara tipo. Fazer o High. E aí tu faz o neck edge. O neck edge. Tipo. Meio que. Agachar. E o cara ainda. Ter tempo de. De agachar e defender. Esse golpe. E punir. E a punição vai doer. Muito. Mas muito mais. Então. Não use esse move. Tá. Essa aí. A minha indicação. Então. Gurizada. Esse foi meu guia básico. Aí de Brian. Pra quem tá. Iniciando. Eu não quis incluir. Coisas como combo. Alcum. Pra o vídeo não ficar tão. Assim. Extenso. Sabe. É. Me desculpa. Se. Foi muito maçante. Ou se faltou muito. Aprofundamento. É. Como eu disse. É pra ser só um guia inicial. Então a ideia. Era só dar uma geral. No personagem. Entendeu. É. Se vocês. Querem que eu faça um vídeo aí. Me aprofundando. Em algum aspecto. Específico. Como eu fiz de Taunt. Por exemplo. Deixa aí nos comentários. De qualquer forma. Espero ter ajudado. De alguma maneira. Obrigado Anderson aí. Por ceder esse espaço no canal. Pra postar esse vídeo. E obrigado Renan aí. Pela ajuda. Da edição do vídeo também. No mais é isso. Valeu. E falou. Tchau.